Muito bom, aqui é o Daniel Jackson, mais um videozinho aqui no Mediaprom Fórum. E como prometido, e também porque já estavam me pedindo, eu vou fazer aqui uma breve review a respeito do documentário que acabou de sair na Netflix, a noite que mudou o pop sobre a canção We Are The World. Não faz nem 10 minutos que eu desliguei aqui e eu confesso que o final foi de emocionar, por isso que até minha voz está meio esquisita agora. Em resumo, é um documentário sensacional, achei na medida, nem muito curto, nem muito longo. Se fosse mais longo ia ficar meio cansativo, para falar a verdade. E se fosse muito curto, não ia mostrar ali as principais nuances, né? Que eu achei que eles optaram pelas melhores tomadas e tal. Eles não mostraram todas as pessoas gravando, eu senti falta, por exemplo, da Tita Tanner, do Billy Joel. Eles aparecem bastante, porém, alguns vocais ali, algumas tomadas, algumas participações, eles deram um foco maior, como o Bruce Springsteen, como o Hugh Lewis, que ficou na parte do Prince, né? E quando você assiste esse documentário, você percebe que eu estava meio cismado, para falar a verdade, com o título. Eu até comentei aí, a noite que mudou o pop. Não, a noite que uniu o pop, né? Seria mais ali, condizente, né? Com o que aconteceu. Mas aí, quando eu assisti o documentário, eu entendi que realmente essa foi a noite que mudou o pop. Porque mudou cada lenda que estava lá presente, né, bicho? Tanto as lendas Bob Dylan, Steve Wonder, que já eram, Diana Ross, que já eram formadas, quanto os artistas do momento, que eram lendas, lendas in the making, né? As lendas que estavam sendo Bruce Springsteen, Billy Joel, Michael Jackson, Lionel Rich, que estava no topo do planeta. Então, eles foram impactados. Em cada disco que saiu depois disso, em cada show, como o próprio Lionel comenta, não eram mais os mesmos, é isso que eu quero dizer. Então, realmente, a noite que mudou o pop, a noite que mudou todos os principais cabeças, os principais talentos daquele ano, daquele momento, nunca mais fomos os mesmos. Então, realmente, We Are The World, esse título aí, depois, eu acabei concordando 100%, porque sensacional, né? Para dar um resumão meio básico, né? O Lionel Rich é quem mais aparece, obviamente, como co-compositor da faixa junto ao Michael Jackson, já que, infelizmente, o Michael não está mais presente, né? Existem ali alguns momentos em que vozes de arquivo, como do Kenny Rogers, que participa, como do próprio Michael, aparecem ali no background, né? Apenas ali como um áudio de arquivo. O que foi bem legal deles darem essa profundidade, essa pesquisada mais ampla, né? E o Lionel comenta como foi ali a composição da música In Heaven Hurst, né? Que foi lá na casa da família Jackson, em ensino. E muitas das coisas que a gente já tinha lido em livros do Michael Jackson, lá tem outros documentários de We Are The World, são confirmados neste documentário, o que é bem legal. Inclusive, o lance lá que o Lionel e o Michael ficaram ali de brincadeira, três, quatro dias, até que o Quincy deu aquela pressionada, falou os nomes que estavam presentes, aí os caras começaram a surtar, né, bicho? Uma coisa que eu não achei, eu achei até legal, mas não achei tão necessário foi o Lionel comentando ali das presenças animais na casa do Michael, que tinha a cobra, que tinha o cachorro brigando com o passarinho. É legal, ele tá bem, assim, extrovertido e tal, é isso que ele... Essa foi a intenção do Lionel. Mas eu acho que isso não pega tão bem pra imagem do Michael, sabe? A pessoa que vai vir de fora, tinha que ser esse Michael Jackson doidão aí, cara de amigo de bicho e tal, tem gente que não vê com bons olhos, né? Mas eu entendi a intenção do Lionel, pra quem é fã, já sabe que o Michael Jackson é assim mesmo, que ele tinha esse amor pelos animais, o que talvez até tenha transparecido na composição deles naquele dia e tal, essa presença na casa e tal. Então, tudo tranquilo. Senti falta de algumas pessoas que estão vivas, artistas que ainda estão vivos, que poderiam estar falando, como o Steve Wonder, a Diana Ross, eu achei que seria sensacional se ela tivesse aparecido, o Willie Nelson também está presente, o próprio Bob Dylan, que já era uma lenda naquela época e hoje ainda mais não apareceu. Fica o mistério, será que eles foram chamados e não toparam? Será que eles nem foram chamados? Enfim, ainda não se falaram nada a respeito, né? Sem falar no próprio Quincy Jones, que pelo amor de Deus, né bicho? Como já falei várias vezes, uma das últimas vezes que o Quincy apareceu falando do Michael Jackson ou de alguma coisa que ele já fez na carreira foi lá em 2004, naquele documentário The One. Eu deveria ter mostrado o videoclipe de One More Chance, que acabou arquivado na época e tudo mais. A respeito da origem, né? Foi bem legal, como vocês sabem, eu estou fazendo uma pauta enorme aí para fazer o nosso podcast, o Mídia Fancast Especial e Adored, muito antes de sair esse documentário. Então, tem vários nomes ali envolvidos, muito legais. E a origem de tudo, né? Lá com o Bob Geldof, lá com o Band-Aid, né? Em 84 ainda, com aquela faixa do They Know It's Christmas, que foi onde começou tudo. O Harry Belafonte, sendo aquele ativista sensacional, também deu muito foco nele, o que é muito importante, porque muita gente só dá mérito ao Quincy Jones, ao Michael Jackson e ao Lionel Richie. E esquecem que o Harry Belafonte foi o principal, quem botou ali a ideia na cabeça de todo mundo, né? E outra coisa que foi legal é mencionar um pouco sobre a carreira do Lionel Richie, porque muita gente liga ele à década de 80, o que está certo, né? Mas a gente não lembra como ele foi grandioso depois que ele saiu do Commodore's, né? Muita gente linka ele ali à Easy, aquela música do Commodore's, que é sensacional. Mas ele teve uma carreira esplêndida nos anos 80, como vocês viram, ele ganhou vários American Musical Lords. Já ligando a isso, a gente vê a competência de todos, né, bicho? Eu acho que se fosse uma pessoa comum ali, não conseguiria levar isso adiante. O Quincy Jones, a gente até esquece que foi ele que aguentou todos aqueles artistas e fez toda a separação junto com o Tom Baller, que aparece no documentário, que foi sensacional, que é o compositor de X-Art of My Life, não é verdade? E ele está ali presente também, fazendo toda a separação. Nossa, a gente nunca... Eu nunca tinha parado pra pensar, pelo menos antes desse documentário, no peso nos ombros dessas pessoas, né? Os artistas, a gente foca sempre neles, nossa, que difícil deve ter sido cantar e tal, também. Mas muito mais está o peso nos ombros, o peso do mundo nos ombros de Quincy Jones, de Lionel Richie, muito mais ali na questão da produção. Mas o Quincy Jones em si foi o que você pensa, nossa, o cara, ele realmente é um gênio, né, bicho? Porque ele conseguia orquestrar aquilo, já sendo o profissional sensacional que ele era, ele parar ali pra pensar, eu tenho 46 maiores talentos da indústria neste momento aqui, eu acho que se fosse uma pessoa normal, teria surtado, bicho. Se não fosse uma pessoa genial com o que sabe o que está fazendo, iria surtar, mano. Então a gente tem que dar mérito pro Quincy, cada vez mais a gente vê como o cara é gênio mesmo, né, sempre linkam ele a certos momentos da carreira, Frank Sinatra, Lionel Hampton, álbuns do Michael, mas o We Are The World foi um negócio realmente à parte, foi o cara, ele estava ali orquestrando com só gente genial, só gente talentosa, velho, e teve que botar a banca dele ali mesmo, ó, peraí, gente, vamos fazer silêncio e tal, o cara está falando para os maiores astros do momento, bicho. É muito maluco, né, velho, quando você pensa desse jeito. Enfim, essa é uma review bem rapidinha sobre We Are The World, foram alguns pontos que eu resolvi citar, mas o documentário é sensacional, vocês têm que assistir, como eu falei, está na medida correta, não é, a gente que é fã de Michael Jackson, a gente espera muito que fale do Michael, que mostre mais do Michael, eu achei que está na medida, o Michael aparece bastante, não deixam o crédito dele sumir, né, desaparecer, eles focam, dizem que ele realmente foi o responsável e tal, tem muitas tomadas do Michael também aparecendo e tal, tem closes no rosto dele e tal, então, bem legal, não é um tudo sobre We Are The World, não vai falar tudo em um documentário de uma hora e meia, certo? Tem muitas coisas aí que a gente sabe que aconteceram nos bastidores, antes, quando o Concei Jones chamou o Steve Wonder, o Steve Wonder não podia, e aí chamou o Michael, enfim, mas isso é, realmente não viria ao caso, abordar no documentário, que como eu falei, ia ficar muito extenso, e também são nuances ali que não precisavam ser abordadas, eles abordaram realmente o suco do negócio, o principal ali, está abordado nesse documentário, foi sensacional, tenho só que agradecer a Netflix, porque o nome do Michael está linkado a algo tão lindo, que ajudou tantas pessoas, eles ainda fazem o Aftermath ali, eles mostram como que foi, depois do lançamento, eles cantando ao vivo, milhares de crianças cantando no mundo inteiro, essa parte é de derrubar qualquer um, porque você vê a notoriedade, o impacto, o alcance que isso teve, no mundo todo, o Michael está ligado a isso, aparece lá no final, em Memoria, os nomes que já se foram, e o Michael está lá, então você pensa, porque depois das últimas coisas que mencionaram sobre o Michael Jackson, tentando caluniar o nome dele e tudo mais, em documentários caluniosos, mentirosos e tal, é sempre importante para o fã do Michael Jackson ver o nome dele, linkado diretamente, em um streaming tão importante, com um alcance tão absurdo, tão mundial, tão global, esse é o verdadeiro legado do Michael, que tem que estar sendo mostrado ao grande público, não só aos fãs, então isso é importante, para mostrar para os assinantes da Netflix, enfim, que é o maior streaming, que existe no planeta, então, esse alcance está sendo, nesse momento que a gente está gravando, que você está assistindo, está sendo, muito amplo, muito abrangente, e o nome do Michael está lá, e a imagem do Michael está lá, e as pessoas estão ligando ao Michael, com a composição dessa faixa, e isso é muito importante, mas então é isso pessoal, sensacional, muito obrigado por terem assistido aqui, essa minha mini review, o pessoal sempre me pergunta o que eu achei, e quando, em relação ao Michael Jackson, é sempre um pouco mais do mesmo, sempre foi sensacional, excelente, aqui não foi diferente, o Red The World, esse documentário, a noite que mudou o pop, merece muito a sua atenção aí, até para as pessoas que, não necessariamente são fãs de Michael Jackson, mas que gostam da década de 80, como eu, que conhecem pelo menos uma música, de cada artista ali envolvido, que conheça o vocal, que conheça o que cada um estava fazendo, ah, o Kenny Long, você tinha lançado o Footloose, a Cindy Long, você tinha lançado o disco dela, a X-Nora New York e tal, e aí você, gosta ainda mais, imagens da década de 80 e tal, para quem gosta, para quem é retrô, vai amar, eu mesmo lá, bem o dobro, quando eu vi, as participações, o Moken Robinson, falando, meu Deus, Daniel Rick, como pode, eles estão aqui falando, sabe, já estão falando do Michael Jackson, a gente assiste mais por conta do Michael, mas tem aquele adicional, emocional, que você fica, meu Deus, não acredito, então é isso, velho obrigado a todos, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e comenta aí, o que você achou do documentário, se você gostou muito, se você gostou pouco, se você não gostou, se você achou que poderia ter falado mais do Michael, se você achou que faltou alguma informação importante, que não foi abordada, que eles poderiam ter falado, comenta aí, e a gente fica por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo, tá ok, velho obrigado, foi!